Será que a Sembunsakura é uma das melhores bancais da Adunjibrit? Se vocês querem saber, então fica até o final desse vídeo. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o rework da bancais Sembunsakura. Lembrando que o download vai estar aí na descrição, mas irei liberar apenas quando pegar 250k. 250k? Quando pegar 250 like. Mas bom galera, vão deixando o like e se inscrevendo no canal se vocês querem mais autorização da Adunjibrit. E pra vocês aí derem dicas das próximas autorizações. Então, quem sabe a próxima autorização seja aí a Onohana, seja aí o Zarak, quem sabe, a gente não sabe, tá ligado? Vai depender de vocês, então comentem aqui, lá nos comentários, o hashtag Onohana. E bom, vamos começar aqui. Bom, basicamente eu tô aqui com a Zampakura da Sembunsakura, vou mostrar aqui pra vocês. Ela solta esse ataquezinho aqui, rosa, basicamente como a Zampakura dos anteriores. E bom galera, vamos obter aqui, como vocês podem ver aqui, a essência. A essência é a 3, deixa eu mostrar aqui pra vocês, a essência é a 3. Basicamente, vocês vão precisar da 2 e da 1. A 1 vocês pegam aí Kubiakura. Aí, com a 1 vocês craftam a level 2 e da 2 vocês trocam ali Kurahara pra ganhar a 3. Antes de mostrar aqui pra vocês desse Monsakura, eu queria falar umas coisinhas aqui pra vocês. Bom, agora o Mimihag, ele foi buffado de novo, então o Mimihag tá bem melhor. O Nili Barro foi nerfado e agora quando você craftar as versões Rogioko, vocês vão recuperar o Rogioko que vocês usaram pra fazer a Ressouration. Antes, quando vocês usavam ali pra fazer a Ressouration a versão Rogioko de alguma espada, basicamente vocês retornavam pro Rogioko level 2 ou level 1, se eu não me engano. Agora vocês vão voltar aí pro Rogioko level 3, se eu não me engano. Então é um buff e uns nerf aí, basicamente, pra ajudar os Quincy e os Rolls. Bom, vou começar aqui, mostrar pra vocês aqui, essa aqui é a banhinha da Simbonsakura. Vem com a banhinha, vai aqui nos pés. Como vocês podem ver, já guardou a Simbonsakura aqui, até porque ela tá no primeiro slot. Bom, vamos ativar aqui, deixa eu só usar aqui a essência. Vamos usar aqui agora a Shikai. Bom, ativei a Shikai, basicamente da Shikai, pra Zanpacto não muda nada. Então, o que muda é basicamente que a Shikai, ela se despeça, que é a forma de Simbonsakura. Mostrar aqui pra vocês de primeira pessoa. E basicamente, quando eu tiver usando, a Simbonsakura vai sair da lâmina e vai começar a sair assim. E basicamente, ela vai dar um dano pra onde a Simbonsakura tiver. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Coloquei um rolo aqui, que vocês podem ver. E vai gastando um Reatsu, galera. Então, basicamente, ele acabou o meu Reatsu, porque ela gasta bastante. Mas é um ataque até que bom. É bom até pra farm, é um dos melhores ataques pra farm. Porque dá dano em área, então é muito bom. Vou mostrar pra vocês aqui em terceira pessoa. Vocês podem ver, eu vou girando aqui, a Simbonsakura vai aparecendo. Olha que lindo, galera. E bom, galera. Comentem aí, nesse exato momento, o que vocês acharam da Shikai da Simbonsakura. Tá muito melhor do que antes. Antes vocês usavam uma vez na direção e tinham que esperar um cooldown imenso. E agora tá bem melhor. Bom, tá dando menos dano, mas se você usar ela totalmente, não errar, dá mais dano do que a versão anterior, sem o Reork. Bom, vamos ativar agora a Bankai. Vocês vão se agachar e obter a Bankai, tá, galera? Quem não obter a Bankai aí, não vai conseguir ativar. Na descrição desse vídeo aí, vai ter um tutorial de como que obter as Bankai, me agachar aqui e ativar. Como vocês podem ver, eu largo a Simbonsakura e ele fala Simbonsakura, Kageyoshi. E bom, quando você desativar, você vai receber esse item aqui, que basicamente ele fica com a mão pra frente. Lembrando que quando ele usa a Bankai, ele usa a Bankai com a mente, ele controla as pétalas com a mente e usando a mão, ele controla ela mais perfeitamente. Por isso que no início da batalha, ele só ficava olhando pro Ichigo enquanto ela se mexia. Depois, quando ele começou a usar os braços, basicamente que foi quando ela começou a ficar mais rápido, por conta que ele consegue ter um maior controle usando a mão. Vamos aqui usar, vamos aqui espanar um holo. Não, espanar dois porque sou vida louca. Vamos aqui, agora a gente vai usar aqui a Simbonsakura. Bom, não precisa olhar basicamente, vai estar funcionando desse jeito. E a Simbonsakura, ela se dispensa no ar e ataca o inimigo mais próximo. Então vai funcionar dessa forma. Lembrando que ela desaparece com o tempo, até porque não larga muito o jogo, porque se ela ficasse, ia travar todo mundo. Então vamos espanar que um monte rola e vamos ver o que a Simbonsakura faz. Lembrando que eu não preciso estar olhando, então eles vão ataca todo mundo. E basicamente está funcionando dessa forma a Bankai. Lembrando galera que a Bankai tem a forma original, a verdadeira forma no caso. A Simbonsakura não são pétalas, e sim espadas. Basicamente a verdadeira forma da Simbonsakura é o Seiken. Obviamente elas são pétalas de Sákura, mas a verdadeira forma não deixa de ser o Seiken. Basicamente que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, vamos ativar aqui o Seiken. Basicamente eu me agacho aqui e uso. Aqui como vocês podem ver. E aparece um monte de espadas girando galera. Basicamente. O Seiken vai funcionar da seguinte forma. Basicamente quando você agacha aqui, como vocês podem ver. Me agacho de novo. Eu vou trocando a habilidade. O Seiken tem duas habilidades basicamente. No caso galera, a pessoa não pode sair daqui obviamente. E também fica bem melhor se caso você quiser atacar o oponente. Lembrando que o Seiken serve para prender o inimigo. E também mais uma coisa. Basicamente foi mostrado no mangá. No anime por enquanto não foi mostrado, vai ser mostrado. Basicamente é o verdadeiro ataque do Seiken. Porque o Byaku não sabia desse ataque. Ele treinou para conseguir esse ataque. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, para conseguir esse ataque. Vocês tem que estar no level 100. E vão precisar ter 200 de reiatsu. Basicamente. Vamos usar aqui um monte de rolo. Usei um monte de rolo aqui. Deixa eu só conferir. Tá, Shuken e Hakutei. Vocês já sabem o que é. E agora o Ika Senjinka. Basicamente Ika Senjinka. É o ataque que ele usa para o Seiken atacar. Os oponentes. O oponente que está dentro. Bom, eu vou usar aqui. Vocês podem ver. O Seiken, ele se dispersa ali. Ele sai do lugar. E começa a atacar todo mundo que está dentro do Seiken. Basicamente. Bom, essa habilidade é bem forte. Dá muito dano. É um dos ataques mais fortes da Adon. Mas é bem complicado de pegar. Até porque tem que estar level 100. Tem que ter 200 de reiatsu. E gasta 200 de reiatsu. Isso é muita coisa. Bom, galera. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o Shuken Hakutei. Comentem o que vocês acharam dessa técnica aqui. Vamos ativar aqui. Shuken Hakutei. Ativei. Bom, quando eu ativar aqui. Basicamente. Eu vou mear aqui a habilidade do Shuken Hakutei. O Seiken, ele vai desaparecer. Ele só não desapareceu aqui. Porque eu usei sim querer duas vezes. E bom. Agora a moda aqui está bem diferente. E também. O Seiken, ele não tem uma habilidade. Mas sim, ele dá atributos maiores. Basicamente, o Seiken, ele... O Shuken Hakutei, ele é o Seiken. Numa única lama, né. Basicamente, ele dá mais força para o Buyakuya. Então, basicamente, vai estar funcionando dessa forma. E bom. Lembrando que o Shuken Hakutei, ele tem a habilidade de voo. Então, vocês vão poder voar aí. Que nem o Toshiro. Vocês podem ver. E também, vai dar aqui a força do Shuken Hakutei. Que é muito boa. Comentem aí, galera. O que vocês acharam aqui dessa atualização. Para mim, ficou muito foda. O Shuken Hakutei aqui. O Seiken, está tudo melhor. A Bankai, a Shikai. A Shikai até que não ficou melhor do que antes. Mas até que está bem mais fiel ao anime. Mas a Bankai, sem dúvida, está muito melhor. Desativar aqui. Desativei aqui, basicamente. E voltei aqui para a Shikai. Como vocês podem ir. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização. Comentem o que vocês acharam. Comentem o que pode vir na próxima atualização. Essa atualização, galera. Deu muito trabalho. Então, eu penso para vocês. Compartilhar com aquele teu amigo. Que gosta muito de Bleach. E que gosta bastante da addon de Bleach. E do Minecraft. Compartilhe, galera. Que vai ajudar demais. 250 likes aí. O download vai estar liberado na descrição. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Que ficou até o final. E... Tchau. 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 com eles.